Barcelona perde a chance de somar 3 pontinhos diante do Almeria e ver na tabela o seu maior rival voltar a assumir a liderança O ano passado na La Liga foi esse drama todo e eu tô achando que esse ano a gente vai sofrer de novo Mas sei lá cara, de repente aí na Champions a gente se encontra e o time conquista esse título, é o foco Estreamos diante do Olympiacos, vencemos por 1x0, mas agora temos o poderoso Milan e ainda a sequência da La Liga Pegaremos o Granada, o Zaragoza e também o Zaragoza, duas vezes contra eles porque aí é Copa do Rei E pra você que tá curtindo a série e já sabe, deixa o like e se inscreve se é novo e caiu de paraquedas Assista todos os vídeos dessa série que tá incrível demais e você pode se tornar membro do canal e ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos Seja aqui do Perebinha, seja da Master League, seja de tudo que rola no mundo, geração gamer E pra quem queira adquirir o Super Pet que jogamos, é o melhor do mundo Link na descrição, 100% atualizado, completasso, o único que possui 20 narradores brasileiros diferentes Mais de 16 mil faces, mais de mil estádios, o único também que não cracha nem o seu save, nem da Master, nem do Rumo ao Estralato Pode jogar 20, 30 temporadas que não vai ter esse problema E vale lembrar que nesse único link da descrição tem o Super Pet pra PES 2017 e PES 2013 Eles vão com o jogo junto e são 100% atualizados O Pet pra PES 2013, inclusive, roda até no PC ou notebook da Xuxa Extremamente leve e tem uma galera que joga no emulador no Android Tem um emulador pra Android que você bota no seu celular e ele emula o PC Dá pra jogar isso tudo e o celular nem precisa ser tão bom assim Agora vamos lá pro jogo, pra galera também que tem o PS4 e PS5 Tem a opção dos Option Files, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 E o jogo também tá aí na descrição Já tem bola pro Yamal dominando O Perekote deu uma acelerada Dominou a danada Rolou pro Yamal Mandou, Perebinha dominou, girou Aí eu ia chutar, mano, mas ficou ruim Não ia pegar bem, a gente ia pegar todo torto Yamal de novo Perebinha dá uma recuada Fá, dá vantagem, Juizão Pelo amor de Deus Perebinha vai ganhando no físico Trouxe essa bola, meteu ali no Yamal O passe é na moral Vamos, Perekote Ajeitou pra trás quem é que bate pro gol Tá dentro É do Barcelona Segunda assistência na temporada de Perebinha Júnior, molecada Nosso camisa 6 O Gabi não perdoa Ele recebe Ele só olha E solta a bomba Mas o Milan já vem respondendo com o Leão Rafael Leão, português Carregou, chegou, olhou Mandou pra área E essa cabeçada Cobrança do Yamal mandou Cara, era pra bater direto, né Ele tentou um passe ali Não sei pra que Mas vai Vai o Barça Perekote Ajeitou Tabelinha Fuzila Pro gol Perebinha É gol Do Barcelona Dele Perekinha Júnior Manda beijinho pra galera Isso aí, moleque 2x0 pro Perekote No Barcelona O Barça tá demais Perekinha Comendo a bola na Champions Já teve gol na estreia Meteu mais esse E também a assistência Mais uma bola E pode cruzar Mandou no chão Perekinha Perekinha O cara meteu a mão Na hora que a gente ia chutar O Milan tá acreditando No gol Teristegen Sensacional Cabeludo Mandou Teristegen Buscou, hein Milan querendo Golzinho de honra Pra ainda sonhar Com alguma coisa Mas acho que vai dar ruim Pra eles Olha onde tá o Piqueires Do Palmeiras, mano Já foi contratado Aí pelo Milan E ele vai Vai dominando Perekinha Só esperando Essa bola Lá pro contra-ataque Não vai ter, né Já deu pra ver Que não tem tempo Bica pra longe Perekinha Pode acabar, Juiz Eita que não acabou Vai ter bola ainda Pra eles Perekinha correndo Tentando ajudar o time Vamos lá Perekleyton Nossa, velho Mas não dá, cara Não dá E não acaba Juiz Tu deu zero De acréscimo, velho Bola tá ali no meio Vai acabar o jogo, não Vai deixar mais uma Pro Milan Até os caras fazerem Eu acho que o jogo Só acaba Depois que o Milan Fizer um gol Só pode Vamos lá Então senhoras e senhores Pra cima Do Granada Essa é a parada Aí na La Liga Pra secar O Real Madrid Quase que eu peguei Pra secar o Real E a gente voltar A assumir a liderança Aí Perekinha Júnior Já girou Sobre a marcação Meteu a bola Pro Iamal E ele domina Perekinha passando Ah, cara Boa, boa Agora, agora Colocado Nossa, velho Era de perna esquerda A Pereba Ele mandou na boa dele Que é a direita Mas o cara bate com as duas, né Vem mais uma Tabelinha com Iamal Espalma o goleiro do Granada E a cobrança aí Descanteio Perekinha chegando Subiu Testou Guardou Perekinha Júnior É gol Barcelona Dele Perekleiton O Perekote Na cobrança Descanteio Subiu E testou Lá no cantinho Mais uma troca De passes Perekote Abriu a jogada Ali Tá o Iamal O Perekão Chegou Será que tem? Não tem cruzamento Mas voltou De novo Tabelinha Na boa Aí cara Calcanharzinho Pro pai Mandou essa Perekinha Ajeitou Bateu Saiu de errada Ali do Girona Bola sobrando Perekinha Dominou Bate De novo Não é Girona Não É o Granada Vai o Barça De novo Contra o Granada Perekote Passou Perekote Posição legal Ah é tua Moleque Vai pra cima deles Vai pra cima deles Perekote Vai pra cima deles Perekote Era lá no canto Nossa Nossa senhora Véio Gavi Tá querendo ser expulso Tomou só o amarelo ali Mas olha só como ele chegou Noco A trava No calcanhar Do jogador Mais uma Barça Vamos Iamal Agora Pé Oh Furamos Furamos Cara Vem mais uma Vem nada Recebe Perebinha Falta Perigosíssima Só falta Uma lesão Cara Mais uma Na carreira Ah não tô aguentando Perebinha Tá difícil Véi E aparentemente É o joelho Cara Nossa Aí deve ter doído Acabou o jogo Perebinha Marcou O Gavi Eleito o craque Do jogo E vamos ver Se ele não Se lesionou O Real Madrid Perdeu O jogo Essa vitória Nos coloca Novamente Na liderança Do campeonato Espanhol Vamos fazer o seguinte Cara Vamos tirar um pouco Em potencial Aqui no drible Na velocidade No chute Porque Ah na força Cara Nem vou botar Muita força No Perebinha Por enquanto Dá uma equilibrada Nele Porque a gente Vai treinar Uma habilidade especial Que vocês já estão pedindo Há um tempasso Perebinha Liderança Ele vai tentar Ser capitão Do time Em breve Ou pelo menos Seja em outro time Mais 40 dias Para isso Vamos lá Então rapaziada Já tem bola Rolando aqui Na copa Do rei Diante Do Zaragoza É o primeiro jogo E na sequência Já tem o segundo Perebinha Chegou fechando Pulo do goleiro Do goleiro Perebinha Aí vem cruzamento Aí vem cruzamento Vem sim Vem fatiada Bola com desvio Quase que sobra No nosso pé Já acaba o jogo A gente vence Com 1x0 Gol do Pedri Achei que seria mais fácil Mas cara Também o Zaragoza Nem atacou E já estamos aí Para o jogo da volta O Zaragoza Vai ter que arriscar Em pleno campo Os caras Vão ter que reverter 1x0 Não é muito difícil Do jeito que a gente Está jogando Mas pode ser que o Barça Desencanta hoje Perebinha carregando Esse time Recuperou Olha o cara Olha o cara Olha o cara Pênalti Tá Foi nada Só tiro de meta Tentei dar um corte No goleiro Não tinha ninguém Sozinho Para eu rolar Para o meio da área Mas tem bola Perebinha É contigo meu garoto Vai movimentando Vai 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 nada Sobrou Barcelona Caraca Olha o domínio dele Perebinha Domina Chama no drible Ajeita tranquilamente Tem bola Para fechar Pai Manda Vai Dominou Pênalti Mais muito Pênalti Eu protegi No corpo O goleirão Caiu na nossa E vai tomar Um cartãozinho Não adianta correr Não Não adianta correr Não Toma Que é de graça Olha o lance Se não foi Rapaziada Perebinha Dominou Eu já puxei A mãozinha A mãozinha Do goleiro Dando rapa No pereba E é ele na bola Perebinha Júnior Para aquela pancada Ou colocada O que tu vai mandar Agora pereba O que tu vai Pancada Vem pancada Rasteirinha Arrasante Sem chance O goleiro É gol do Barcelona Gol de Perebinha Júnior Sofrendo E convertendo O pênalti Hum Cara Olhando para esse ângulo Parece que o goleiro Não chegou a tocar No perebinha Não hein Malandro Vai chegando Barça Aí Pericote Chama na tabela Recebe de volta Fintou bonito Olhou Solto A bomba E contou Com desvio É gol Do Barcelona Dele Dele Perebinha Perebinha Júnior Limpando o zagueiro E agradecendo Outro zagueiro Por esse desvio Perebinha recebe Essa tenta Aí pra cima Marcação Tá vindo No tumulto Pericote Ajeita Carrega e toca Vai time Vai time A opção ali Do Yamal Perebinha pediu Na frente Yamal Tocou E o moleque Hoje Hoje tem musiquinha Hoje perde No fantástico É gol Do Barcelona Atropelando Perebinha Júnior É o que a gente Falou mano Zaragoza teria Que sair pra esse jogo Só que se os caras Se exporem Vai dar margem Pra gente atacar E atacar E recebe Perebinha Vem saindo O goleiro Toma Toma Mais um golaço Que isso Que isso moleque Pode parar Pra essa parada Que o genita Fora de série É gol Do Barcelona Um golaço De Perebinha Júnior Chamou Olha o domínio No peito Já tirando o zagueiro Chegou o goleiro Aquela Aquela cavadinha Letal Aquela cavadinha Nojenta O goleiro Só lamenta Passa errado Pelo amor de Deus O time erra Uns passes Tão idiota Que daria Pra gente fazer Mais gol Mas tem Dá pra fazer O quinto Já pensou Cinco Cinco Do Pereba Encosta Domina Ajeita Crueldade E nessa brincadeira O Barcelona Chega novamente Perebinha ajeita Pede essa E esperou Esperou Recebeu Cortou Bonito Olhou Ah mano O próprio cara Do nosso time Aí o Vitor Roque Tenta fazer Na sequência Vai acabar o jogo O próprio companheiro Ali atrapalhou O Pereba Mas a nossa Melhor partida No mínimo Da temporada Eu acho que não é a melhor Da carreira Será que é? A gente trabalhou bem Cara Criou bastante Ali finalizou Deu sorte Fez golaço Cavou Pênalti Perebinha arrebentou Eu vou colocar no título Que foi a melhor partida Da carreira No futebol europeu Acho que no Brasil A gente já fez jogo melhor que esse Mas aqui no futebol europeu Atropelamos Se você discorda Comenta aí qual é Na sua opinião A melhor partida Do Pereba Até então E subimos Para 95 De over Agora A velocidade E cabeceio Estão nesse quesito E o talento ofensivo Está em 96 Tem Champions Próxima rodada Mas é no primeiro link Da descrição Para você adquirir Esse super patch Para a PES 2021 O mais completo Do mercado Tem a opção Tem a opção de você comprar Via pix Via cartão Via boleto Sem imaginar E obviamente Tem toda a garantia Do melhor patch Do mercado Tutorial de instalação E suporte Via WhatsApp Isso vale Para todos os patches Que estão nesse link Para o patch Para a PES 2013 E para a PES 2017 Os option files Também Tanto para a PS4 E PS5 Os option files Do PES 2020 2021 Tudo que eu falo Aqui é 100% Atualizado Tamo junto É nóis Confira essa lista Nesse link Da descrição E vire membro Agora mesmo Para você ter acesso Antecipado Aos próximos episódios Do Perebinha Júnior Inclusive Nesse exato momento Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau